Fala aí estudantes, tranquilo? Não é Matheus, eu tenho 13 anos e hoje eu tenho busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um episódio do quadro Estudante e Game e eu já posso logo adiantar pra vocês que esse mês aqui eu bati 5 mil reais de patrimônio, tive recorde nos dividendos e também vou mostrar pra vocês a minha nova compra. Hoje eu vou usar o Dom App pra mostrar pra vocês a evolução da minha carteira. Eu comecei a usar ele porque ele tem tudo o que eu preciso, tem várias funcionalidades, mas principalmente por causa disso daqui, a função Imposto de Renda. Esse aqui é o diferencial dele, o Dom te dá as informações mastigadas e tudo o que você precisa pra fazer sua declaração você tem aqui. Ficha de bens e direitos separadinho por ativo, CNPJ, a descrição que você precisa preencher lá, é só copiar e colar. A situação em 2019 e em 2020, os rendimentos não tributáveis, os rendimentos sujeitos à tributação, investimento no exterior, day trade. Se você fez a vinda com lucro, o site já calcula a DARF pra você aqui. Não sou eu quem faço minha declaração de Imposto de Renda, mas eu só preciso clicar aqui e imprimir o relatório que você tem tudo pronto pra mudar pro contador. Aí Dom App, me contrata, me chama pra ser o garoto propaganda que eu vou com certeza. Aqui eu tenho um overview da minha carteira, uma visão geral comparado com CDI, IFIX, com Ibovespa. Aqui embaixo eu posso ver qual que foi o valor aplicado e foi de R$4.891,90. Aqui do lado a gente tem o meu patrimônio, que seria considerando tudo, não só a parte inicial, considerando a valorização dos ativos e tudo mais. E o meu patrimônio atual seria de R$5.050. Eu tenho um total de 11 ativos e minha alocação ficou de 66,66% em fundos imobiliários e 33,34% em ações. Aqui em julho de 2020 eu fiz o meu primeiro aporte, foi de um aporte de R$130. Foi bem pouquinho mesmo, mas foi realmente pra dar o pontapé inicial. E de lá pra cá o meu patrimônio só cresceu. Aqui vale uma pausa porque no mês do meu aniversário, julho, eu tive um aporte bem grande. Porque todo mundo que ia me dar um presente, como a gente estava em lockdown, acabaram me transferindo pra minha conta do Banco Inter ali e eu acabei investindo toda essa grana. Eu sei que muitos podem me chamar de privilegiado porque minha família tem condições de me dar um presente. Que meus amigos, familiares, tem essa condição de me dar um presente de aniversário enquanto muitas pessoas não tem. Porém o que eu considero é que eu não gastei isso com tênis, com celular, com relógio caro, com nada disso. Eu peguei tudo, não guardei nenhum centavinho no meu bolso, inclusive as economias que eu tinha feito um tempinho atrás eu também investi. E essa foi a melhor coisa que eu fiz e já já eu mostro o resultado disso pra vocês. Bom, aqui nas ações eu tenho basicamente quatro, considerando o IVVB11, é claro que pra mim é um ETF, mas aqui ele considera como ação. E bom, a primeira ação que eu mais tenho de dinheiro aplicada é o Banco do Brasil, o BBS3, com R$505 aplicados e um total de 17 ações acumuladas. Seguido pelo IVVB11, que foi a compra que eu fiz esse mês aqui, que apresenta uma participação de 9,82% na minha carteira. E depois eu tenho o Edontopev Itaúsa, que junto representam aí mais ou menos 13% da carteira. Ah, e falando sobre o IVVB11, se você quer saber mais do porquê eu comprei, saber todos os motivos, características desse ativo aqui, já clica no vídeo que vai estar aparecendo aqui nos cards ou na descrição, porque ele está completado e eu recomendo muito você assistir. Bom, aqui nos fundos imobiliários o jogo muda um pouco, porque eu tenho 67% do meu patrimônio aplicado nesse tipo de ativo, e eu tenho mais de R$3.300 aplicados aqui, além de 7 fundos imobiliários dentro desses todos. Bom, minha maior posição aqui é o Tigar11, com uma quantidade de 9 ativos e um valor aplicado ao total de R$1.180, e ele representa na minha carteira 24,23%, que é um valor bem grande, mas a gente está diversificando aí e uma hora esse valor desce um pouco. Daí, seguido do Tigar11, a gente tem o VGIR11 aqui, um fundo super ultra mega high grade da Valora, que representa 21,14% da minha carteira, tem uma quantidade de total de 11 ativos e ele representa R$978,00 da minha carteira. E aqui embaixo, são praticamente todas as minhas novas compras, sem considerar o XPLG e o VGIR11, mas em geral, eles não representam uma participação tão grande da minha carteira, então eu acho que não vale a pena ir vendo um por um. Bom, essas daqui foram as movimentações e compras que eu fiz no total, aqui estão todas as movimentações que eu fiz, são duas páginas, mas o que a gente pode ver aqui é que o mês de março eu comprei apenas um ativo, que foi o IVVB11, que eu já tinha falado em vídeos passados, e eu comprei por R$233,67, que deu um total de R$467,00, praticamente R$500,00 e foi um bom aporte. Bom, aqui vocês podem ver a rentabilidade da minha carteira, onde essa linha laranja aqui representa Ibovespa, a linha amarela representa o CDI, azul representa a minha carteira e a laranja, meio rosa, representa o IFIX. Bom, em agosto foi o meu pior mês, que ali eu estava perdendo até mesmo para o CDI, minha carteira estava rendendo menos 2,3%, enquanto o Ibovespa estava ali em 16,74% e o IFIX estava em 2,26%. Mas dali para cá, a nossa carteira começou a performar cada vez melhor, e hoje em dia a gente está levando um pau para o Ibovespa, mais ganhando do ICDI ali, e eu acho que faz mais sentido nós compararmos a minha carteira por ter 67% dos ativos em fundos imobiliários, nós devemos comparar com o IFIX, que seria o índice que tem basicamente os melhores e maiores fundos imobiliários da Bolsa. E bom, aqui a gente pode ver que a minha carteira está performando 3 vezes melhor do que esse índice. Eu acho legal a gente ver a rentabilidade da carteira, porque é bonitinho ver os gráficos ali, o nosso patrimônio subindo, ver que a gente está com 15% de rentabilidade na carteira, mas eu não dou muita bola para isso, porque eu realmente me importo com os rendimentos que eu vou recebendo dos ativos. O único ativo que eu realmente me importo em ter rentabilidade é o IVVB11, porque como os ETFs aqui no Brasil não pagam dividendos, eu preciso ter uma rentabilidade com ele para obter um ganho. Essa tela aqui é o que mais importa para mim, porque como eu invisto em ativos que me geram renda, o que eu realmente devo olhar é isso daqui, é essa visão geral dos proventos. Desde que eu comecei a investir lá em junho de 2020, eu já recebi um total de R$124,63 de dividendos, de proventos, né? E a minha média mensal é de R$12,47. Aqui a gente pode ver que no último mês, março de 2021, a gente recebeu sabe quanto? Um total de R$33,66. Cara, eu realmente não imaginava, eu fiz esse vídeo aqui praticamente sem roteiro, eu fiz ali alguma prévia, mas eu não imaginava que eu tinha recebido um valor tão grande. Isso realmente significa muito para mim, porque eu estou trazendo um conteúdo praticamente só sobre fundos imobiliários, e eu estou investindo neles mesmo, e ter um retorno tão grande assim, cara, é uma coisa que explode minha mente. E aqui olhando mais a fundo, para a gente entender por que eu recebi tantos dividendos, eu posso ver que aqui nessa última linha é muito mais colorido do que os outros, porque eu recebi ao mesmo tempo dividendos do Banco do Brasil, Itaúsa, HGCR11, o PORD11, o TRXF11, o VEGIR11, o VILG11, o XPRG11 e o TIGAR11, sendo que o Banco do Brasil me pagou R$8,40, um valor significativo para um banco que praticamente não me pagava. Apesar do Banco do Brasil ter me pago sim uma boa quantia esse mês, o que carregou os dividendos da nossa carteira foi o TIGAR11 e o VEGIR11, sendo que juntos eles já me pagaram mais de R$90, e o TIGAR sozinho já me pagou R$53,37. O valor absurdo. E bom, estudantes, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu decidi trazer esse vídeo aqui principalmente para mostrar a evolução da minha carteira, mas eu queria também mostrar para vocês esse Domo App, que é um aplicativo que o Rodrigo Colombo criou, mas que tem funcionalidades muito boas, muito boas mesmo. Ele tem o primeiro mês grátis, então se você quer baixar, já clica aí no link da descrição que eu vou estar deixando. É muito bom mesmo, tem a funcionalidade de imposto de renda. E cara, já manda esse vídeo aqui para o Instagram do Domo App para ver se eles me patrocinam. Fechou? Não esquece que para ficar rico tem que clicar no botão da fortuna, que é isso aqui, ó. Um abraço para vocês. Falou! Tchau!